E é pessoal, tô aqui, no alto da serra aqui, tô até sem fogo, tenta andar. Vai ir num lugar bonito aqui, um grotão. Tem um gado aqui do Batabu. Olha aí, que bacana. Espantou comigo. Tá gostando de ficar em pé tão cansado. E assustados comigo, não precisa assustar não, rapaziada. Tô morto de cansaço. Não vou fazer nada com vocês. Esse lugar é bonito demais, gente. Olha. Eu não sei se eu tô no rumo certo aqui. Tem uma casa lá em cima. Aqui pra trás, onde eu andei. Essa estrada aí, não sei se eu não vai dar isso não. Eu vou voltar daqui. Bebeça. A estrada aí, dizem que vai dar lá em Caraval, Minas Gerais. A estrada é muito ruim pra ir de moto. Choveu, né? Vou voltar daqui. É isso aí, moça. É isso aí, moça. Tem um... Aproveitar a viagem, tem um pé de... Esse é de laranja aqui, cheinho. Laranja ou limão, vamos rolar daqui. A coxa aí dos bichos. Barba tá com pau. Aí fica me seguindo. Aí. Eu fico pensando. Através de mim, olha que legal. Esse aqui é manso. Esse aqui é manso, preto aqui. E boizinho. Coisa linda, hein? Vamos embora agora. Vamos descer a serra. Tem um piseiro de gado aqui. Deixa eu mostrar esse aqui de pé. Acho tão bonito. Aqui. Olha isso. Água e piseiro de gado. É linda. Aqui é lindo demais, hein? Olha aí. Gadaada tá aí, ó. Peguei uns limão, vamos embora. Opa, 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 opa. Peguei uns limãozitos. Tá perdendo aí, ó. Aqui no mato é assim, ó. Aí, ó. Tá cheinho de limão, ó. Tem ninguém pra pegar, vai perder aí. Eles quando aparecem uns aventureiros, igual eu, e pega, né? Vamos voltar agora. Não encontrei a casa do meu amigo por enquanto, não, né? Estou longe de casa e tá com um jeito de chuva também. Deixei a moda lá embaixo, porque não dá pra subir aqui. O morro é muito forte. Muita pedra, muita lama. É uma imagem maravilhosa do gado, né? Pra lembrar da infância da gente. Agora eu venho aqui pra matar a saudade. Tenho certeza que muita gente pensa igual a mim, tá? Olha aí que legal, gente. Como eu gostaria de morar nesse ambiente aqui direto, né? Não de vez em quando só vim e morar, sabe? Mas um dia eu consigo. A graça de Deus. Despedir dessa vacada aqui, vambora. Coteira antiga aí, ó. Legal. É isso aí, pessoal. Vambora aqui, ó. O vídeo de hoje vai ser esse aqui, porque não tem como eu ir mais pra frente. Tem jeito de subir com a moto. Deixei a moda lá embaixo na terra. Eu vou descer a pé aqui, pessoal. Eu vou embora pra casa. Até mais, gente.